Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Melli e hoje nós vamos aprender a fazer o laço Bianca na fita número 5. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora, nós vamos para mais um passo a passo maravilhoso. Para fazer o laço Bianca, nós vamos precisar de fita número 5, tá? De 22 milímetros. Aqui eu estou utilizando a cor coral da Iama. Agora, deixa eu achar aqui o papelzinho para eu dizer para vocês a numeração. Olha, ele caiu no chão. É a 238 da Iama. Coral. Eu não tenho essa fita, essa fita aqui é do armarinho da Dri, tá? Eu não tenho ela na número 5. Na número 5, ó. Na número 2. Eu vou encapar aqui o bico de pato com um tom mais clarinho. Mesma cor, mas porém mais claro. Então, só um mal. Não fica tão diferente assim, não. Fica tom sobre tom. Então, eu vou encapar o bico de pato aqui. Nós vamos utilizar um bico de pato de 5 centímetros. 5 centímetros. Passo a cola aqui. Vou passar a cola aqui. Gente, eu não lembro se eu falei, mas eu vou falar de novo. Ai, a cabeça aqui já não está funcionando bem. Aqui no canal tem um vídeo, tá? Ensinando a encapar o bico de pato dessa forma. Tá? Que é bem simples. E mais seguro. Porque ficar só colocando aqui nessa pontinha. Aí, depois, com o tempo, acaba soltando. Depois que eu aprendi a encapar dessa forma, eu só encapo assim. Ó, bico de pato encapado. Para os laços pequenos, eu utilizo esses bicos de pato de 5 centímetros ou 3 centímetros e meio. Vou fazer um nozinho aqui, apesar de estar pequeno. Ó. Vamos lá. Nós vamos precisar, para fazer o laço Bianca, de dois pedaços de fita. Cada pedaço de fita com 13 centímetros e meio. Vou pegar aqui, ó. Vou fazer isso, gente, ó. Só vou girar a fita. Ó. Ela está aqui. Eu só vou girar a fita. Só isso. Vou repetir. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Bem de leve. Ó. Venho aqui, ó. Faço isso, ó. Giro a fita. Só isso que eu fiz. Girei. Venho com essas duas pontinhas aqui, ó. Chego. Elas aqui embaixo, ó. Justo aqui. Vou vir aqui, ó. E vou fazer o meu alinhado. Um, dois, três, ó. Quatro. Aqui os pontinhos são bem pequenininhos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vem aqui, ó. Puxo todo. Volto com a linha pra lá e vou finalizar aqui na pontinha. Gente, é um laço fácil de fazer, super econômico, gasta muito pouco e tem um resultado assim. Incrível. Ele fica lindo. Vou fazer a mesma coisa com o outro, ó. Dobra ao meio, faço uma marcaçãozinha assim, de leve. Venho aqui, ó. Giro a fita. Ó. Aqui as duas pontas precisam estar do mesmo tamanho. Vou ajustar aqui. Ó, aqui, ó. Ó, cinco centímetros. Tá? Daqui, aqui. Vem com essa pontinha, chego ela aqui atrás. A mesma coisa com a outra. Vem com a outra pontinha, chego ela aqui atrás. Vai ficar assim. Então, eu venho aqui, ó. Esse laço é ideal pra parzinhos. É... Tiarinhas de bebê. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Dois. Três. Quatro. Agora sim. Cinco. Seis. Sete. Oito. Eu preciso pegar essas duas pontinhas aqui pro laço ficar certinho. Um monte de coisa grudando no meu braço aqui. Ó. Vem puxando aqui, ó. Aqui o nozinho saiu ali, eu já vou acertar. Não vou voltar com a linha e com a agulha, então, não tem problema, não vou precisar refazer tudo. Vem aqui, ó. Eu volto pra cá. Puxei tudo. Puxei tudo. Ó. Ajeito aqui, que ele tá achatadinho, né? Aqui, ó, passo cola. Vou mirar aqui os dois. Vocês podem ver que o meio ficou certinho aqui, ó. Deixar ele aqui pra terminar de colar. Agora, nós vamos para a base. Eu vou utilizar uma base de laço cruzado com duas pontas. Ó. Isso aqui. Pra ficar tão grande. Vamos ver aqui, ó. Cortei. Então, esse pedaço aqui que eu cortei, ele tem 28 centímetros. Encelar aqui as pontinhas pra não ficar desfiando. Vou fazer aqui a minha marcação no meio da fita. Ó. Transparso pra cá. Transparso pra lá. Peço aqui. Puxo aqui um pouquinho. Vou medir. Tem que tá certinho. Ó. Dessa pontinha até o meio, tem 3,5. Dessa pontinha pra cá também, ó. Tem que ter 3,5. 3,5. Então, aqui, ó. Tá certinho. Então, 3,5 aqui, 3,5 aqui. Aí, eu venho aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxo aqui, ó. Sabia que ia soltar, até puxei devagar. Mesmo assim, soltou. Ó. Consegui pegar. Puxei tudo aqui. Venho aqui atrás. Faço o meu acabamento. Esse laço aqui, depois de pronto, ele ficou com 7 centímetros certinho, ó. E esse aqui, com 6,5. Vou vir aqui atrás. Vou colar o meu bico de pato. Como eu falei, eu consigo retirar toda a cola aqui, ó. Agora, eu venho aqui e colo o meu laço bianca. Um parzinho super delicado, gente. Vou pressionar aqui. Agora, aqui no meio, como eu não tenho uma fita da mesma cor, a minha é mais clara. Eu preciso colocar... Eu preciso colocar alguma coisa aqui no meio, que cubra o meio do meu laço. Que fique lindo e delicado. Vamos lá. Vou colocar essa fita aqui, ó. Vou colocar... Ó. Vem aqui. Passo cola. Ó. Vem aqui. Passo cola. Ó. Uma voltinha. Bem apertadinha. Fita sobre fita. Fita sobre fita. Certinho, ó. Eu venho aqui atrás, ó. Finalizo o meu acabamento. Olha só que lindo que ficou. Acertar aqui. Acertar aqui. Precisa igualzinho. Isso é muito importante. E agora, aqui no meio... As fitas estão colando no meu braço. Eu vou utilizar... Pérola número 4. Tem muito tempo que eu não faço isso, gente. Então, eu vou fazer aqui. Vou utilizar a pérola número 4. Essa pérola também é do armarinho da Dri. Ó. Vem aqui atrás com a mesma linha que eu tô utilizando aqui. Essa de nylon 40. Eu vou pegar, vou fazer aqui, ó. Começar aqui bem aqui na pontinha, ó. Só cortar a pontinha da minha linha aqui pra ela não ficar aparecendo. Pronto. Eu vou fazer aqui a minha chuva de pérolas. Tem gente que faz com 4, tem gente que faz com 3. Eu gosto de fazer com 3 porque fica mais delicado. Ó. Três pérolas aqui. Vem aqui do lado de cá, ó. Saio com a linha e com a agulha. Precisa ser bem pertinho pra não ficar feio. E eu vou fazer isso em volta do laço todo. No meio, na verdade, todo, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, agora eu saio do lado de lá. Aí, eu venho pro lado de cá. Bem aqui, ó. Bem pertinho. Olha aqui, ó. Eu vou fazer de novo. Depois eu vou adiantar o vídeo pra ele não ficar muito longo. Uma, duas, três. Vem aqui, ó. Isso aí aqui. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três. E vou fazer isso, ó, em volta aqui do meio do laço todo. Vamos usar chuva de pérolas. Vem aqui, ó. Olha aqui como que tá ficando. Eu vou adiantar o vídeo de não ficar muito longo. Cheguei aqui no último, ó. Vou finalizar. Olha aqui como que ficou lindo. A gente vai ajeitar. Vou fazer meu acabamento aqui, ó. Um pontinho. Vou dar mais um. Certificate que tá seguro. Com duas voltinhas. Vou cortar maior aqui, ó. Que eu vou prender essa ponta de linha. Aqui dentro. Ó. Vem aqui, ó. Coloquei aqui dentro. Que assim fica mais seguro. A pontinha da linha. Aí, agora já vem aqui e já finalizo. Com a minha borrachinha antifrasilizante. Porto aqui. Corto aqui e aqui. Celo. Vem aqui, ó. E coloco a minha tag pra laço. Minha tag pra laço é da Infinito. Usina de aplixo. Ó. Agora eu ajeito meu lacinho. Olha só que lindo que ele ficou. Gente, ele depois. Pronto. Ele ficou com seis centímetros e meio. Então, a compreensão que essa ponta aqui tá maior. Acho que não. Certinho. Ela tava bem viradinha pra cima. Ajeito aqui, ó. Olha só que fofura de laço. Então, fizer mais um e dá um parzinho maravilhoso. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus.